Horóscopo do dia, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Marco. Vou falar agora para você o que os astros têm para falar através do seu signo. Meu ser de luz, as forças externas não serão as melhores do que suas forças internas. Observe seus potenciais interiores, busque extrair seu talento e reativar os seus dons ao invés de esperar por algum milagre extraordinário. Faça o milagre acontecer através do seu potencial. Fale para você mesmo, eu confio no meu poder. Eu confio no meu poder. Tenha um dia incrível, meu ser de luz. Manda um abraço para o Pedro Sandro da Rádio Meio Norte. Programa Pediu Tocou, das 7h às 11h da manhã. O link está na descrição. Manda um abraço para os nossos fiéis ouvintes. Edilaine, Fátima, Deda Silva. Para vocês, meu ser de luz, gratidão. Vem comigo, horóscopo do dia. Horóscopo de hoje para signo de Capricórnio 26 dezembro de 2020. Veja todas as previsões para o seu signo hoje. Amor, trabalho, família sem enrolação direto ao ponto. Confira o horóscopo do astrólogo Michael e saiba o que os astros reservam para você neste dia. Capricorniana, Sol e Mercúrio em seu signo anunciam um novo ciclo de vida. Objetivos pessoais ficarão claros. Assuntos de família cobraram decisões e iniciativas. Planeje um fim de ano diferente restaurador. Sentimentos generosos fortalecerão um vínculo especial. O dia também trará resgates do passado e emoções amplificadas no amor. A saudade vai bater forte hoje. É tempo de conclusões importantes e autoanálise. Mas tudo sem pressa ou atropelos. A lua minguante segue em Libra, desafia Júpiter, Saturno e Plutão, indicando a necessidade de evitar confrontos, disputas e debates. Não é hora de pressionar os outros. Pelo contrário, agora é hora de deixar a vida fluir naturalmente. Observe mais, esteja aberto para ouvir e ceder se for preciso. Algo importante pode se resolver nos assuntos afetivos e profissionais se levar sua atenção para o coração, sentir e manifestar os sentimentos com maturidade. E aí gostou, deixa seu joinha, compartilhe no seu grupo de Whats. Deixe nos comentários qual é seu signo. Dia abençoado. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado. E mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família. Vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral, apenas em dezembro, 24,90. Boleta ou cartão, faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Fale diretamente com o astrólogo Maico pelo WhatsApp. Eu faço seu mapa astral personalizado, só seu, exclusivo seu. Tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade. E como melhorar isso. Tá bom, meu ser de luz? 24,90. O WhatsApp tá na tela. Ou na descrição, você fala diretamente comigo. Astrólogo Maico, 24,90. Boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz? Que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde pra você e sua família. Fale pra você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Meu ser de luz? Gratidão sempre. Fale comigo e faça seu mapa astral. Destrave a sua vida hoje mesmo. Destrave a sua vida hoje mesmo. Para, 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 para tudo você gostou, clique no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Maico. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! E eu fui! E eu fui!